Salve tropa cheguei no final do Dragon Ball, vou estar mostrando aqui Castelo de Kuo a última luta com Pico Daimao Fracote hahaha os cara ia matar Tenshinhan agora morro, Goku chegou bem na hora tá com sangue no zói, poder dobrado que tomava a mística, você Goku não pode ser porque ele tinha dado uma pau no Goku pra você ter matado ele entendeu então era você Tenshinhan mas eu pensei que tinha ter matado, saia daqui Goku, fuja enquanto pode ah não nada disso, depois de me acertar assim você não vai escapar de mim tão facilmente não podemos permitir que um tolo como esse continue vivo Drew macho Goku então, voltando aqui tropa hahaha morra, Goku tomou água mística e tá com o poder dobrado ele escapou da morte, quem viu que muita gente que tomou da água morreu, mas o Goku tá ligado né Goku é Goku né parceiro, pra quem assistiu anime aí, ele toma água e fica com o poder surreal aí ele tá aqui não se vingado, o mestre que matou, o Piccolo matou o mestre Kani matou o Kuririn pra quem viu as gameplay passada aí, tem aí, beleza? e pra quem não assistiu, eu deixei bem tudo separadinho, beleza pessoal? tem do 1 até a 13, que essa é a 13, beleza? vamos fazer tudo separadinho em ordem, tem uma playlist certinha pra quem quiser assistir e acompanhar aí simbora, vamos matar logo esse gorducho aqui tá quase, esse já foi ó nossa, esse Kamehameha pelo Bena no bucho, não aguentou vamos simbora acelerando o Goku, vamos aqui eu fiz um resumo, topo, porque esse vídeo ia ficar seguindo o Kamehameha por uns 20 minutos, dá uma resumida pra não ficar muito chato falou pra ganhar logo do Pico, dano aos melhores momentos aí, melhores partes do pau estralando, vixi, foi ó vamos simbora, vamos simbora, vai logo os 2 na pancada só vamos simbora, o Kamehameha tá com o sangue no zóio, ele quer matar o Pico ele dá uma acelerada aqui, tá matando o filho do Iron aqui, tem um analisado que tá subindo o Pico, eu acho vou atrás dele, vou atrás dele, opa pastão mágico, deixa eu ver o que tem aqui dentro o que que é isso aqui, um fangamilhanê um bitido, eu sei lá, peguei um não sei o que que era aquilo, mas eu peguei, vamos pegar assim vamos simbora, esse está pronto, tem um grupo aí, no fim, então já era vamos simbora acelerando e você aí, que não deixou o like, que não é inscrito, se inscreve dá aquela força pro Vingador aí, vixi, já cheguei no Pico aqui, beleza? Fico, sou surpreso que tenha chegado tão longe, você não sabe quanto deve morrer Goku, sim, fim para te dar eu nem entendo, Pico Verme agora conhecerá meu poder, Goku, eu digo mesmo Pico, eu vou te matar, Goku, eu também haha, vamos simbora, vixi o que é isso, tá com os mais bugarados que essa coisa vai ser fogo em troca se eu ganhar, tá ligado, deixa aquele like lá de primeiro ainda deixa aquele like, você que não é inscrito que é o que não paraquedas e se inscreve no canal, aí que o Coro vai comer aqui com o Duinde Verde aqui ó vamos ver se é tudo isso mesmo, Goku tá caindo pixi, tô mandando a água aqui daquele jeito e é, vem cá, que é aquilo mesmo a barra do nosso caramba, cara tem 10 barra, velho, sério a mãe da barra do HP do Maui simbora, até agora ele tá tomando um piau deixa eu ver, eu lembro como Goku finaliza ele no anime vamos ver se o jogo vai ser acompanhando com o anime se dá pra dar um jeito simbora, vamos fazer aquele caminho opa, 8 hits isso aqui ele tá tomando uma coisa tá bom, tá fortinho mesmo olha só na jaca eu já peguei as minhas e se é roé mas caramba, ficou vermelha o HP do caramba eu já dei maior porno nele se é roé, só fica pulando pra esconder um enquanto o outro ai se lascou, fica pulando aí ó então não, o Goku tá com sangue no zói quer vingar aquele o Picou matou esse Kami caso do Ducu e matou o melhor amigo do Ducu cabeça de rolão, todo mundo que assistiu conhece o Cuirinho tomou na jaca tá quase agora hein ficou na barra vermelha já é vixi, fica bem sem meu Kami opa, agora deu ruim tá quase igual no HP levanta aí Fiduai tá ligado né e vocês aí que gostam de jogo de anime então ó, vou ver se eu trago mais jogo de anime esse aqui já terminei, fiz a gameplay detonada aí se quiser acompanhar pra lá na playlist, beleza vou trazer mais uns anime aqui, marcou minha infância aí eu jogo a The Airways pra quem não tem ninguém boa de advance só baixar o emulador aí dá pra jogar no mobile de Buenas tranquilex, que é um joguinho leve bacana de jogar simbora vou jogar outro anime aí próxima gameplay é uma anime que eu não assisti mas eu dei uma olhada no game gostei bastante hein mano beleza, só não vou dar spoiler pra vocês verem o vídeo pra ficar mais curioso, beleza não é caramba, agora eu tô com uma jaca ficou chato mano e ele agora tá quase no tom de HP que vence melhor que vence melhor o cara verde vixi, então tomou o costinho aqui não quiser ver o cara o cara tá 3 do Goku é sério hum mano, acho que morreu muito ó vou perder ah, se nosso onde que só tá o Kamehamehame esse cara hum eita acho que vai dar ruim quem confia no Goku ainda Goku adapta e diz que.... aringar não, se eu ganhar ta foi louco e que nem esqueça Se inscrever no canal, cara. Oi, aí, velho. Nem acredito. Vamos ver se vai ser que nem no anime, lá. Eu lembro do final desse anime, hein, mano. Vamos lá, Goku. Pico, logo. Isso não pode estar acontecendo. Pode sim, mano. Goku, você pode esperar tudo. Você concentrar toda a minha energia no meu pão. Soco perfurador. Pico, ura. É que nem no anime, né? Do mesmo jeito aí, acabou, velho. Pra quem assistiu aí, tá ligado. Goku, eu ganhei. É. É, óbvio, né? Impossível. Como eu pude ser derrotado. Mas não creia que a raça dos demônios desaparecerá assim. Pico, ura. Ixi. Explosição. Já foi, meu parceiro. Rei Pico, finalmente foi morto. E assim, graças ao poder de um garoto chamado Goku, o mundo foi salvo das garras do Rei Pico. Mais tarde, o Goku pediu a Kami-san. Que ressuscitasse Shailong. E logo fez com que Kuririn, o Mestikami e os outros voltassem à vida. Agora, as aventuras do Goku continuam. Mas essa história é para uma outra ocasião. É, e aqui acaba a game play. Beleza, tropa? Se vocês gostaram aí, deixe o like. Curtiu o game play aí. Quer indicar um para o Vingador jogar aí. Troca, quem sabe eu não posso te conhecer. Se você gosta de um jogo, um jogo de anime. Quer que eu coloque algo que eu vou estar dizendo no canal aí. Dá um tópico para o Vingador aí. Deixa nos comentários aí. Vou estar trazendo para vocês aí. Beleza, tropa? E... Mais um abraço do Vingador. E até o próximo vídeo. Fui, família! Se gostou, não esqueça daquele likezão insano, hein? Tamo junto! Tchau, tchau!